Beleza rapaziada Beleza rapaziada Isso faz parte Mas com esse cara fora de campo A gente se faz muitos anos Isso nunca vai mudar irmão Isso pra ele também Isso pra mim Beleza As palavras dele foram quase a minha Primeiramente agradecer a Deus Pra gente sair aqui bem A gente chegou bem sair bem Sem ninguém machucado Eles querem ser campeão A gente quer ser campeão Obrigado Boa sorte pra vocês A esse sentimento rapaziada É o sentimento da grande final Vai começar essa festa Vai começar esse momento tão esperado De um lado o Atlético Pernambuco Do outro lado o Clube da Praça Vitor chegando aqui O presidente do Atlético Esse cara aqui mano O que é isso? Diga isso não Vitor Meia fera boa noite Brincadeiras a parte Vitor chegou a hora da decisão O que falar pra torcida do Atlético Pernambuco? Primeiramente boa noite a todos aí Estamos no final do esporte aí lutando E torcendo pelo Atlético aí Gostaria de Primeiramente agradecer a Deus por chegar aqui hoje Porque é uma dedicação muito forte Sabemos que hoje a gente joga fora de casa Certo? No final do jogo aqui eu vou falar algo Mas eu tenho certeza Que Deus vai honrar a gente O Atlético Porque a gente tá lutando Batalhando com os meninos também Mas a gente sabe que A força é a dedicação do Atlético até o final E vamos lutar com esse título Se Deus quiser Valeu galera Os jogadores da Super Iramaú Todo mundo é balão hoje Valeu Vitor falando aqui É decisão É momento decisivo galera Já teve a oração aqui O pessoal Penca Jogador do Clube da Praça Tá suspenso Não vai jogar a final Como é que tá o coração aí Penca? O coração tá amigo Vim querendo participar desse grande jogo aí Mas Quero que seja um jogo bom Sem confusão Sem nada aí Vai tá na torcida né Na torcida Beleza Valeu Penca Aqui com a gente Aqui o momento de união ali O Atlético Pernambuco ali Naquela concentração A última conversa Aquela última chamada do vamos Ah quem tá por aqui O ex-vereador Edil Martins Aqui ao lado dessa outra potência Venham pra cá por causa da claridade A gente tá ao vivo no Instagram Qual o sentimento meus amigos Meus irmãos de participar De ver o esporte aqui Clube de Rebouça Sendo movimentado dessa forma E o nosso amigo alemão Nosso amigo Maguila aqui Fazendo aquela resenha profissional Com o nosso pessoal da nossa cidade Nessa noite linda e maravilhosa Que Deus nos concebeu Pra que possamos exatamente olhar Olha lá E dizer Obrigado pelo carinho Com o nosso pessoal da nossa cidade Na sua gente Meu amigo Você Eu quero Meu irmão Eu vim prestigiar Dá um abraço E aí pra lá boa noite Safera Grande craque Como é que é o sentimento de ver essa juventude em quadra Essa juventude A juventude boa As duas equipes Já ali em concentração Me dê aquela fidelidade Coração bate forte Coração bate forte Coração né Valeu Obrigado por vocês estarem aqui Fiquem a vontade Vamos assistir o jogão aí Valeu aqui Momento de foto aqui ó Clube da Praça Pousando pra foto aqui Safera Aguilar tá fazendo também aqui O vídeo aqui Essa potência Que lindo Que lindo Que lindo Viu tá aqui ó Segue muito galera Segue muito Amigo Jackson Valeu Darno Adelino Deixa eu chegar Juninho Chegando aqui Juninho Ao vivo no Instagram Minha fera boa noite Como é que tá o coração Como é que tá a mente Pra essa final Primeiramente boa noite aí né Dá aquele frio né É a final Mas tamo aí vamos Chegou a hora né Chegou a hora Vamos jogar e O jogo é jogado Valeu Juninho Parabéns aí Boa sorte Vamos ter a foto aqui também Oficial Com o Atlético Pernambuco Aqui Nosso amigo Antes tá fazendo a foto aqui Com o seu sapato Vulca Braz Ó o sapato do garoto Minha fera É lindo esse sapato É 299,90 esse sapato Viu galera É lindo demais Leque Venha pra cá Meu paredão Cuida Leque Cuida Leque Boa noite minha fera Como é que tá a cabeça Como é que tá a mente Chegou a hora Paredão da equipe do Atlético Pernambuco Deixa eu chegar aqui na fera R8 R8 Aqui do meu lado Meu amigo Raul Boa noite minha fera Boa noite Live em peso Assistindo aqui R8 na live Atlético Pernambuco Qual o sentimento O que dizer Pra torcida do Atlético Pernambuco Nessa final Primeiramente Primeiro 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 Valeu Raul falando aqui Deixa eu passar do R8 Pro R10 Rapidinho R10 Tá no pico Ele chegou pilhado R10 Minha fera Ramon Boa noite Como é que tá pra esse jogo A mente e o coração Boa noite Jax Final boa né Primeiramente agradeço a Deus Acho que eu vou dar um rival A essa meta da ele Vamos em busca de mais uma vitória Final né Coisa boa de gostar De jogar né Todo mundo sabe o final final E a R10 Por aqui hoje né Por acaso né De novo aí Galera a gente vai sair da quadra Porque vai começar o jogo Esses três aqui é Esses três aqui é o que? O craque da partida Ou quem mais? Aqui atrás? Aqui perto Ah é artilheiro Melhor goleiro Pode artilheiro Melhor goleiro E O craque do campeonato Ok Bem meus amigos a gente vai sair aqui da quadra Né A gente vai ficar aqui na lateral Professor boa noite Como é que tá o sentimento aí Pra ver assistir essa grande final E ainda tem novidade Tem muita novidade Tem muita novidade Como que tá na rua É O artilheiro Ele é um voucher Na Juliette São dados Com valor de cinquenta reais O melhor goleiro também Valeu Obrigado professor Boa fota aqui Com a gente aqui também A praça tá bonita A arena Está montada Ali o Lec vai fazendo ali uma oração O Ramon aqui Cumprimenta aqui o Cumprimenta o Marcílio Vai fazendo aquele Aquele momento De oração Olha o Lec lá no momento de oração Lá na trave Olha a oração Marcelinho minha fera Marcelinho O homem que ganhou Recentemente O gol mais bonito Das semifinais Aí da Copa Marcelinho Boa noite Focado irmão Concentrado pra final Boa noite Concentrado 100% Esse gol Desde Não pode pensar na final E eu vim pro jogo hoje Pior é feito Que errar menos aí Dois equipes qualificadas Que errar menos Pra você particularmente É o momento de uma consagração? Se Deus quiser Beleza Boa sorte Marcelinho Crack da equipe do Atlético Pernambuco Os atletas Professor Boa noite A gente está ao vivo no Instagram Aqui Grande audiência da nossa live Eu sou o Pablo Como é que o árbitro se prepara Pra uma final Mais uma final De muitas que o senhor já apitou Nesse momento Gente boa noite É o seguinte A árbitrola se prepara da seguinte forma Primeiro Tranquilizar-se Pra vir tranquilo pro jogo Por que? A tranquilidade Sendo do árbitro Transpassa Para os atletas Então o que a arbitragem faz? Manter a ordem Aplicar a regra E se manter tranquilo Porque daí O jogo vai transcorrer Tudo dentro da normalidade E de acordo com a regra Passamos o dia Tranquilo Como você sabe Já vim de um bom jogo Lá em Itapsuma E hoje a gente vai pra mais uma final Graças a Deus E vai transcorrer tudo bem Eles vão jogar Aparecer Se divertir E a gente trabalhar Legal Boa arbitragem pro senhor Pablo aqui Galera vai começar o jogo Quem tá vendo aqui Tem uma foto aqui Dessas autoridades que estão aqui Tá aqui o vereador Maguila O vereador alemão Lá de Paulista Tá aqui também na nossa live Ao vivo aqui Obrigado pela presença aqui Vereador alemão Bem vindo aqui Aqui essa esfera leica Tá ali também Os desportistas aqui fazendo Estamos ao vivo no Instagram Aqui São os minutos que antecedem São os minutos que antecedem A grande final Da Copa de Futsal O que faz Aqui A gente tá vendo aqui Os postulantes A craque da galera A votação continua no Instagram A votação continua no Instagram Até o final do jogo Tá ali Jessé Ramon Marcílio E Raul Um deles vai ser eleito O craque da galera Juliette Salgados Aqui Após o jogo de hoje O resultado sai amanhã O Leonardo tá dizendo Meu tio Leco tá aí Leonardo tá dizendo Meu tio Leco tá aí Tá vendo Tá assistindo o tio na live Tá aqui A bola vai rolar galera Olha como a quadra tá cheia Pênalti Atlético Pernambuco batendo bola aqui Batendo bola aqui no centro da quadra Clube da Praça mais ali ao final Voltando aqui De novo a arbitragem ali Conversando os árbitros Pra essa decisão Arbitragem ali Vai rolar a bola A torcida tá animada ali ó Cada um procura um lugarzinho Cada um procura aqui Deixa eu mandar um grande abraço A Juliette Salgados Alô meu parceiro Roninho Juliette Salgados chegou Pra ficar no centro de Garaçu Delícias Pra você aproveitar Pra você degustar Juliette Salgados Esses dias das mães Propiciou aí Momento muito especial Para as mamães Com as delícias Aqui nesse momento A arbitragem chama os capitães Chama os capitães Chama os capitães Chama os capitães A bola vai rolar meus amigos Vale a decisão Vale o título da Copa de Futsal Mão que faz A quadra bonita aqui ó Pintada o trabalho que foi feito Nesses dias pelo nosso amigo Quinha e equipe Os atletas estão ali ó Conversando ali com a arbitragem Para o início do jogo Aqui O banco de reserva é do clube da Jadson Chega aqui minha fera Ao vivo no Instagram Boa noite Como é que tá o coração? Como é que tá o sentimento? A mente pra uma decisão? A mente tá a mil né? Pilhado Inclusive vale Mas o que mesmo é melhor O negócio tá assim Tá confiando? É embora eu tô confiando Vamos embora Boa sorte aí Valeu Jadson aqui Clube da Praça Atleta do Clube da Praça Ali o O Raul capitão da equipe Do Atlético Conversa ali com o Marcílio também O árbitro capitão da equipe Do Clube da Praça Arbitragem se cumprimenta A bola vai rolar! Pois é, os dois goleiros pegam o mundo De um lado é o Leque Do outro é o Jessé Sem dúvida aqui tá o melhor goleiro da competição Ou o Jessé Ou o Leque que foi escolhido Vai ficar em boas mãos o título de melhor goleiro da competição Compartilha que é final da Copa de Futebol do Sul Os torcedores que se faz aqui pra gente Pelo seu comportamento E o grande enxergo que tá dando Com o Desportista Cidade de Inglaterra Sul E Litoral Norte Parabéns para cada um de vocês que aqui estão pra gente aí Vamos torcer pra essa equipe Não sei como Com respeito e acima de tudo Leão da Xigente Compartilha, compartilha É final da Copa de Futebol do Salmão que faz A bola vai começar nos pés do Atlético Pernambuco Dois tempos de 20 minutos Começa a grande final da Copa de Futebol do Salmão que faz A bola já rolando aqui com a equipe do Atlético Pernambuco Aí o Raul tocou na frente Vem o Ramon Faz o giro Trabalha essa bola Aí o Ramon com ela O Jackson na marcação Caneta sensacional Tocou de lado vai fazer Jessé Jogadaça do Ramon Canetaça Aquela caneta Que o cara fica sem som, sem imagem, sem moral Aí vai o Ramon De novo, tapilhado Deixa com o Raul atrás Vale o título da Copa de Futebol do Salmão que faz Vem Marcelinho buscar o jogo Deixou o Fabrício Ele levanta a cabeça De calcanhar atrás Roda a bola a equipe do Atlético Marcílio vai cercando o clube da praça Tenta o bote ali A bola sai em arremesso lateral Aí o Fabrício Marcelinho Na frente pro Ramon Deixou o Marcelinho Jessé Já chegou mostrando o cartão de visitas à equipe do Atlético Aí o Marcílio briga A bola vem atrás Fabrício Na frente Marcelinho Tocou de lado Raul Volta com o Fabrício A deixadinha Ramon Gira Roda a quadra A equipe do Atlético Agora sai na linha lateral Aí o Juninho vai pra cobrança Tocou atrás Pro Jadson Tentou Na frente Corte feito É outro lateral Agora a arbitragem parou ali Bola pro clube da praça Balão, balão Compartilha Leque é final Vale o título da Copa de Futebol Salmão que faz Aí o clube chegando Bola pro Atlético Leque vai saindo com a bola O Alex Leque O goleirão Paredão da equipe do Atlético Fabrício deixou atrás Aí o Raul Vai rodando Tocou na frente Marcelinho Privou Volta com o Marcelinho Corte feito Vai saindo a equipe do clube da praça O corte pra lateral 0 a 0 0 a 0 Primeiro tempo Chute bateu no peito Lá vai Marcelinho Falta O juiz ali Vai dar cartão amarelo Deu um susto em todo mundo Puxou o vermelho Cartão amarelo Primeiro do jogo Pro clube Pro clube Da praça Aí o Raul Vai fazer a cobrança Da primeira falta Primeiro chute Aí o Raul Autorizado pra cobrança Momento de expectativa Correu pra bola Raul bateu Bate na barreira É a final da Copa de Futebol Ramon que faz Aí Fabrício Deixou Protegeu Ali Tentou o toque Ramon ganha a bola ali O toque Na frente O Juninho tentou o passe A bola saiu Pro jogo Disse o árbitro É 0 a 0 Aí vem o Raul De longe Jessé Defesaça do Jessé Meu amigo Que lapada Vale o título Aí o toque de lado O Fabrício limpou A marcação aperta Aí a bola rolada Pra fora Bola pro Atlético Tá chegando agora É final galera É final aqui na área De Lazei Clube de Rebouças Passe na frente O Fabrício chegou Jessé E o chute Valeu meu parceiro Jonas Aí em vitória de Santo Antão Tamo junto Que lindo Aí o Fabrício na frente Tocou A bola ficou fácil Aí pro Jessé Lançamento na frente No peito do Ramon Tentou Raul Ele briga Juninho Leque Olha o rebote Leque bota pra fora A bola não chega a sair O Raul tocou na frente Vem o Jadson Na cavadinha Fabrício Daí Fez a finta Tentou Lá vai O chute Pra fora Ramon Mais uma bola chutada ali Tentou o Marcinho Não teve o domínio Aí o Marcelinho Na perna canhota Ele trabalha O Juninho É o seu marcador Deixou pro Ramon Levanta a cabeça o Ramon Ginga De um lado pro outro Aí o Ramon Cortou pro meio Ainda o Ramon Daí Ramon Que lindo Marcelinho Gol Do Atlético Ramon Camisa 10 No chute cruzado Ele abre o placar O Marcelinho também chegou Mas a bola já tava dentro Do gol Um para o Atlético Zero para o Clube da Praça Aí o Tone Com a bola Briga Protege Ainda ele A marcação é dupla Chegou o chute pra frente Marcinho Ele vai no pivô Ajeitou Bateu Marcinho Que lindo Que lindo Marcinho Gol 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 do artilheiro da Copa A mão que faz Marcinho Empata o jogo Marcelinho Já sai Na trave É jogão É jogo de verdade Um a um Olha o toque no meio Vai sair a equipe do Clube da Praça Roubou A mão na cavadinha Pra fora Ele é muito forte O Marcinho recebe essa bola Ele é muito forte A jogada do pivô Marcinho é muito forte Lá vai ele Protege Deixou o Fabrício Rolou atrás A marcação aperta Segue o jogo Raul Jessé na trave Botou essa bola pro Ramon Tentou o chute De novo o Jessé Aí o Raul Rolou de lado Ramon De novo o Atlético Briga A bola foi puxada Leque Faz a defesa E a bola não para É um a um Aí o Marcelinho De longe o chute Travado Briga ali Lateral É a final da Copa de Futsal Que faz um a um jogo Aí a cobrança Vem buscar Fabrício Deixou Raul o chute Jessé reboteou Bateu Que lindo Marcelinho Gol Do Atlético Marcelinho No rebote de Jessé Ele faz o segundo Dois para o Atlético Um para o Clube da Praça O Arthur E sinaliza que é mais atrás Será que o Raul vai meter direto? Toma grande distância O Raul A última Ele obrigou O Jessé A fazer uma grande defesa Aí o Raul Tá concentrado Para a cobrança Autorizado o Raul Correu para a bola Apontou Atirou Rolou de lado Deixou Fabrício Pode começar Deixou o Marcelinho Tentou Toque de lado Travado Pelo torno E voltou Bateu na trave Olha o Marcelinho Jessé 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 Defesa sensacional do Jessé Agora tem um problema ali Com os torcedores Teve um problema ali Os torcedores ali atrapalhando Todo mundo quer participar Todo mundo quer ficar aí Para assistir o jogo É a grande final Dá 2x1 para o Atlético Obrigado pelo carinho Pois é Bola bateu na trave Ramon bateu Chutou Ela bateu na trave Agora a bola para aqui Para a equipe do Clube da Praça Tentou o Marcílio Volta o Clube da Praça aí Tentando no ataque Marcílio deu aquela bicuda Teve desvio É o Clube da Praça no ataque Tentando o gol de empate 2x1 galera 2x1 Alô meu parceiro Diego Aí em Botafogo Itapsuma Escolinha do Diego Tamo junto Mandaval da bolacha sair daí Tá difícil Todo mundo quer ver a final Aí a bola saiu ali Jatsu vai fazer a cobrança Ele vai na cavadinha Tentou o Marcílio A bola chegou Fabrício por cima Chegou pro Ramon Tentou ali O corte feito Ele faz a cobrança aqui atrás Fabrício Pro Marcelinho Tentou ali Buscou o ângulo Vai o Marcelinho Começa aqui atrás Vai trocando o passe Roda a quadra A equipe do Atlético Aí o Fabrício Se desmarca o Ramon Deixou no pivô O corte feito Pra lateral Já cobrado ali O Marcelinho Recebe Devolve pro Ramon Vem o Ramon Vem pra frente Deixou De primeira Aí o Marcelinho Começa atrás Raul Na frente Ramon bonito Tentou o corte É bola pro Atlético Bola travada Bola travada Mais uma travada ali Pelo Jadson Tentou no meio Chegou No pé de ferro Briga daqui Puxa dali Bolada no óculos Ainda bem que não quebrou o óculos Ainda bem Aí o Marcelinho É lateral pro Atlético É lateral pro Atlético Olha a bola rolada Deixou Saiu Dois a um Tempo técnico solicitado Tempo técnico solicitado aí pelo Clube da Praça Dois para a equipe do Atlético Um para a equipe do Clube da Praça É o momento ali O tempo foi solicitado pela Comissão técnica do Clube da Praça Foi solicitado o tempo técnico lá É o momento da gente também ler as mensagens Aqui da nossa live Compartilha galera Compartilha Cem reais eu sou o mudinho Daniel Atlético dois a um Valeu Felipe Galera repetindo aqui o placar Escolinha bom de bola Meu parceiro cobrador Tamo junto Genival Só as feras jogando R19 É meu cunhado Falou aqui o Andrei Daniel dizendo Biel Gadelha Tá dizendo aqui um para um Ei você chamou Chamou hein Biel Daniel chamou É a galera convidando Tá dois a um pro Atlético Felipe dizendo Oh Ramon faz esse gol Jogão Adilson falando Parma meu amor Falando aqui o Fabiano Abraço Fabiano Renan tá dizendo aqui Coloca Juan aí no clube de cruz Onze minutos e dezoito do primeiro tempo Valeu Anderson E hoje Bola pro Atlético Bola pro Atlético Bola pro Atlético Tentou na cavadinha Marcílio Dominou Bateu No braço No braço O juiz pegou ali Toque de mão Sai com a bola equipe do Atlético Ramon Aí Ramon Tocou na frente Tocou na frente Marcelinho Foi pro pivô Deixou de calcanhar Bateu Gessé Defesaça no chute do Raul Olha a bola Olha a bola cobrada Bateu Que lindo Gol Gol Do Atlético O do Fabrício aqui faz o terceiro para a equipe do Atlético Três para o Atlético Um para a equipe do Clube da Praça Aí dá a saída do Clube da Praça Marcílio Tentou o chute Bate no Ramon A bola sai Alô meu parceiro Roninho Juliette Salgado Estamos juntos Chegou pra ficar A bola roubada Lá vem Marcelinho Para Levanta a cabeça Sinaliza A bola foi forte demais Saiu Aí o Jadson Toca atrás Marcílio tentou limpar Quase que o Raul roubava Aí o Juninho Juninho com a bola Tocou Jadson vem com ela Cortou pro meio Foi travado Ainda o Jadson Vem o Ramon Contra-ataque armado Ramon Limpou Bateu Que lindo Que lindo Ramon Gol Do Atlético Ramon É o quarto gol da equipe do Atlético Quatro Quatro para o Atlético Um para o clube da praça A bola tocada foi pra fora Atenção Esse grande público Torcedor Aí o Raul tocou na frente O Tony roubou essa bola Ainda o Tony Protege Volta pro outro lado Jadson Tentativa A bola forte demais Saiu pela linha de fundo A segurança O Atlético vai fazendo uma partida impecável Aí o Raul No corredor Vai tentar o toque Voltando Chegou a defesa do Jacer Bate pra frente A bola vem de um goleiro ao outro Alex Lec Fica com a bola Ele sai Ramon Pilhado no jogo Ramon Ele vem pra cima Cortou pro meio É perigoso na canhota Fez a abertura assim Jacer na trave Bateu Que lindo Que lindo Fabrício Gol Do Atlético É o quinto gol da equipe do Atlético Um passeio no primeiro tempo Cinco para a equipe do Atlético Um para a equipe do Clube da Praça Aí vem Fabrício tocou Ramon Na finta de corpo Deu um murro aqui no narrador Tá valendo tudo Aí a bola tocada de lado Lá vem o Jadson Ele domina Tentou a finta A bola Evitou o Tony a saída Vem o Tony Com ela Tentou fazer uma graça Perdeu a bola Fabrício vai cobrar lá o lateral Aí o Ramon Faz a graça Sai pra tomar um fôlego Entra o Caio Aí o Fabrício Roda de um lado pro outro Chegou o Caio Linda finta Prendeu Devolveu atrás pro Cinho Tocou Transição bem feita Pro Raul pro Cinho Abertura do outro lado Voltou Chegou Raul Que lindo Que lindo Vence e dá espetáculo A equipe do Atlético Pernambuco Até o momento Aí o Raul Faz o giro Deixadinha ali pro Fabrício Vai tentando limpar Saiu Saiu do Marcílio Deixou com o Raul Chegou no Caio A bola Ele ginga de um lado pro outro Voltou Raul Levanta a cabeça Atenta o lançamento Pro Caio Dominou bonito Chegou Fabrício no corredor Já caiu o marcador Linha de fundo Voltou Pra fora Que isso? Vai saindo com a bola A equipe do Clube da Praça Aí o Tony se atrapalhou Saiu com a bola E tudo Voltou Tocou na frente Caiu Devolveu Não chegou o Raul Segue 5x1 Aí o Marcílio Domina Tentou Chega Alcinho no corte Já cobrado lá Bola saiu É do Clube da Praça Aí o Marcílio Tá 5x1 o jogo Pois é galera Olha o chute pro gol O Alex botou a mão Mas não pegou Foi pra fora A galera comentando aqui Olha a liberdade Pra cima Bateu na trave Fabrício Olha o chutão Voltou Vem saindo a equipe do Clube da Praça Chegou o Sinho No pé de ferro Aí o Raul Falta Falta do Sinho Falta do Atlético Elton dizendo aqui O Clube da Praça Um criador de passarinho O outro entregando hambúrgui O outro Uber Eita galera Aí pegou pesado hein Alô Martins Boa noite Elton dizendo Chega não Amarela meu amor Eita lá Melhor goleiro Leque Tá falando sonhador Valeu sonhador Aqui tem falta pro Clube da Praça Tá 5x1 Tony vai rolar Marcílio Bate em cima do Raul É o primeiro tempo galera É o primeiro tempo Aí o Tony vai cobrar Cavadinha na área Leque botou a mão Falta de ataque Falta de ataque Clube da O Atlético vai saindo Cinho Recebe Puxou Tenta a finta É bola Bola pro Atlético Bola pro Atlético Vem o Cinho Na frente Chegou Deixou o Raul atrás Fabrício Pro Caio Outro corte Vai trabalhando a bola ali Bola pro Clube da Praça Agora Estourado em 5 segundos Pessoal pedindo aqui Pra colocar o Neyla Aí o Tony Deram o bote em cima dele Roubou Marcílio no pivô Tentou limpar Bateu Jessé Leque 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 fez a grande defesa Grande defesa Grande defesa do Alex Até chamei de Jessé na hora Foi na empolgação Aí o Tony vai cobrar aqui Tocou De lado A marcação aperta O Caio Roubou essa bola Tá em jogo Recupera o Clube da Praça Saiu na lateral R10 foi tomar uma água Alô meu parceiro Boneco Para os esportes Meu parceiro Boneco Na live É a grande final Da Copa de Futsal O toque do outro lado Jadson Se joga pra cortar Por enquanto Tá 5 a 1 Pro Atlético 5 a 1 Vem o Raul Na frente Tem tua ligação Jadson Chutou em cima do Caio Apita o árbitro Pabllo Fim de jogo No primeiro tempo 5 para a equipe do Atlético 1 para a equipe do Clube da Praça Primeiro tempo terminado Daqui a pouco a gente volta pro segundo tempo galera É momento da gente ler as mensagens também né Galera na bronca com o Juiz Sonhador diz Diz a Marcelo Que ele tem que dar um chapéu no cara aí quando entrar Beleza, vou falar pra ele É Praça de Cruz Rebouças Meu parceiro Vitor Tá gostando do que tá vendo no primeiro tempo? Tá aí, tá aí Eu aí tô igual a boneca, calado Calado, calado Valeu Vitor Legal O Jailson tá dizendo que ainda dá O boneco tá dizendo Valeu garoto, tamo junto boneco Lec Lec Chega aí Lec Meu parceiro Que defesa foi aquela ali hein meu parceiro Tá tendo todo o lance Tem muito barulho Pega o bordeu falso dele né Tá todo o momento aí Tá acertando tudo 5 a 1 se não me engano pra cá Segurar esse resultado aí Tentar fazer uma minuto pra Ser tão prazer Beleza, valeu Vai tomar uma água agora o Lec Paredão da equipe do Atlético Pernambuco Aqui a rapaziada marcando o preso Olha a coisa linda aqui ó Que lindo aqui ó Que lindo A Cília aqui Vai tomar uma água agora ali O artilheiro da Copa de Fute de Salmão Que faz É um momento de decisão galera É um momento Nesse primeiro tempo O Atlético Pernambuco Deu um show Melhor goleiro Goleiro sonhador Do sonhador aqui Legal Paredão Tá 5 a 1 5 a 1 Fabiano O Atlético vencendo 5 a 1 Anderson Pra não perder o costume Como a gente tá na grande final Você sempre tá nos nossos intervalos Hoje você vem com o seu sapato Cuca Braz Anderson Quais informações A serem passadas Nessa grande final Nesse intervalo De primeiro pro segundo tempo Eu fico muito feliz né Porque Hoje chegou o dia da colheira Que a gente plantou Desde o dia 16 de fevereiro Quando a gente começou Essa Copa de Fute de Salmão Eu, Kim A professora Padre A gente recebeu muitas críticas Que a gente não ia terminar Mas Deus lá no céu Permitiu que a gente Começasse Desenvolvesse o trabalho Desse andamento E agora a gente tá na final aqui Minha grande alegria Esse público aqui Muitas pessoas Prestigiando esse grande espetáculo Aqui do Fute de Salmão E assim A gente trabalhou com muitas limitações Mas a gente fez com muito amor Com muito carinho Eu hoje Tirei meu guia já Subia completo na rua Correndo atrando com o troféu Patrocínio Medalha Mas eu faço isso com amor Porque Fute de Salmão Tá na veia Já joguei salão Fui goleiro de salão E assim Eu Sou admirador do esporte Sou amante do esporte E O que eu tenho que dizer É que é um grande jogo Agora Falando de números A gente tem Marcílio que começou Com 14 gols Na artilharia Jorge Ramon Com 9 gols Quando começou o jogo Marcelinho com 8 Provavelmente agora Atualizando Jorge Ramon que tinha 9 Vai pra 11 gols Marcelinho que tinha 8 Vai pra 9 Marcílio que tinha 14 Vai pra 15 Então até agora Marcílio Tá sendo o artilheiro Do campeonato Com 15 gols Até agora A disputa da artilharia Tá aberta ainda né Tá aberta Entre Marcílio Jorge Ramon A diferença entre 4 gols E o Marcelinho A diferença entre 5 Legal Aí o Anderson Nosso Nosso mesário Não esqueça Esse sapato dele É referência É 299,90 Em 10 vezes no cartão Fera Anderson Tá falando aqui O Vinícius Valeu Meu amigo Davi Tá chegando por aqui ó Nosso parceiro Da Secretaria De Articulação Lá né E Políticas Sociais De Rosinha E o programa Balai do Meio Todos e Sábado A gente tá no intervalo De Articulação De Articulação De Articulação De Articulação Vai começar o segundo tempo Vai começar o segundo tempo Vai começar o segundo tempo Vamos ajudar o Articulação Vai começar o segundo tempo A bola vai rolar galera Cinco pro Atlético Um pro equipe do clube da praça Começa o segundo tempo Vamos pros 20 minutos Vamos pros 20 minutos finais Pra ver se o clube da praça Consegue reverter Essa diferença enorme Que o Atlético construiu Ou se o Atlético consolida E o chute em cima do Jessé Primeira bomba O Jessé já defendeu Aí vem o toque no meio Marcílio Faz a jogadaça Vai tentar Nada Reclamou Chute Pra fora Chegou ali o desvio É bola pra equipe do Atlético 5 a 1 Compartilha Compartilha Começou o segundo tempo galera Olha a chegada Rolada essa bola atrás Lá vem o Juninho Pode bater o Juninho Trafado Voltou Afosta o Fabrício Tira pro lado Que tá virado Tira pro lado Que tá virado Vem o clube da braça O Jadson No peito de Quinha Acertaram o peito de Quinha Aí o Alex tentou Na frente Voltou Cinho Bolou pro Caio Deixa mais atrás aqui A bola rolada aqui Aí o Alex tentou Na frente Puxou bonito ali O colse do Jadson pra fora É bola pro Atlético Aí a bola ali o Sinho reconhece que tocou nele Ajudou o árbitro É bonito isso no esporte Vamos lá professor Clube da Praça vai trocando passos ali no campo defensivo Aí o Tony Levanta a cabeça Procura com quem jogar Marcação aperta Chegou aqui o Jadson A bola saiu A marcação em cima Vem lá de novo o toque de calcanhar Bola pro Clube da Praça Bola pro Clube da Praça A deixadinha Na frente Saiu Paulinho Seja bem-vindo Tem pressa o Clube da Praça Pediu a distância ali É o Clube da Praça Que vai pra cobrança Tá 5 a 1 na frente Marcílio ajeitou de peito Cortou ali O Fabrício O Abdo parou ali Ali o jogo Vai chegando aí o Jadson Na frente o corte A bola pra fora O lateral vai ser cobrado ali agora É o Clube da Praça Que continua no ataque Tentando chegar ao segundo gol Tá 5 a 1 Pra equipe do Atlético Pernambuco Placar do primeiro tempo Compartilha Tá bonito Segundo tempo Aí o Marcílio vai fazer a cobrança Tentou o passe A bola rola do Mateu Que lindo Gol Tony Gol Do Clube da Praça Faz o segundo Clube da Praça 5 pro Atlético 2 Aí o Caio Tentou o corte Tentou o corte pro meio Chocada individual Lá para o Juninho Tentou o chute Bateu o Alex Alex Explodiu no peito do Alex Que lindo Alex defesaça Clube da Praça volta se anima no segundo tempo Aí o Caio roubou a bola Lá vem o Juninho Tentou o chute Bola pra fora Aí o Jessé Entra a ligação lá pro Fabrício Girou Na cavadinha O corte feito Vem o Juninho Evita a saída Bola pro Atlético É bola pro Atlético Compartilha a live que tá bonito galera 5 a 2 5 a 2 pro Atlético Aí o Caio Vem com ela Tocou atrás Vai rodando Tem espaço Na frente Chegou o Fabrício A deixadinha Passou o Sininho Tentou Ligou atrás Na frente Voltou Vai chutar pro gol Pra fora Pra fora Sai o clube da praça Quase roubaram a bola ali o Jessé Tenta a ligação direta Vai do outro lado A bola foi perdida Aí o Eco tentou Vem o Sininho Gingou de lado Olha o Fabrício Cavadinha Que lindo Que lindo Fabrício Que lindo Gol Gol Do Atlético É o sexto gol do Atlético 6 a 2 Aí o clube da praça saiu errado Olha o toque O Sininho não teve domínio Aí o tempo técnico solicitado Pelo clube da praça lá 6 a 2 Escreve Escreve aí galera Escreve por favor Pra gente Fixar o placar 6 para a equipe do Atlético 2 para a equipe Do clube da praça E parece que vai vir goleiro linha hein Parece que vai vir goleiro linha No clube da praça Ali tem um desentendimento por ali Uma confusão Ali os atletas chegam lá pra ajudar também Pra conversar Ali o Vitor não É brincadeira O pessoal tá na boa ali brincando Aquela provocação sadia E chama Tem x1 ali viu Tem x1 Eita Aí é bronca viu Aí é bronca Aqui o Ramon vai passando aqui sorridente Ramon 6 a 2 Tempo técnico solicitado A preta perdeu foi Aí já tem farpa aqui viu Aí o jogo vai ser reiniciado Vai saindo a equipe do clube da praça É o goleiro linha É o goleiro linha Tentativa O toque saiu errado Olha a chance do Caio Bateu Vai entrando Que lindo Que lindo Caio Gol Do clube da praça Aliás do Atlético Clube da praça levou Que o goleiro ficou lá no chão Eu ia falar que o clube da praça O goleiro ficou no chão O goleiro ficou no chão O gol do Atlético Sétimo gol do Atlético Vamos torcer que não seja nada grave com o goleiro ali 7 a 2 7 a 2 Eu to preocupado agora com o goleiro ali 3 gols do Fabricio 2 gols de Jorge Ramon E um gol de Marcelino E um gol de Marcelino Pois é E um gol de Caio O Fabricio fazendo 3 gols na final Legal O goleiro tá ali Aparentemente tá bem Tá bem 7 a 2 Valeu 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 7 a 2 pro Atlético Dá saída aqui o Marcelino É o segundo tempo galera É o segundo tempo É a grande final da Copa de Futsalmão Que faz o Caio tenta roubar essa bola É bola pro Atlético Aí o Caio Rodou Tem espaço Deixadinha Fabricio pra fora Quase que o Fabricio fazia o quarto dele hein 15 gols Marcílio com 15 gols É o artilheiro da Copa de Futsal por enquanto Segundo é Ramon Tem 11 Aí o Sinho Faz a troca de passe O Atlético na frente O Caio voltou pro Fabricio Clareou Fabricio Acertou na placa de Cleitonete Vem o Juninho Vai saindo Olha o Ramon Roubou essa bola Puxou de lado Tentou Toque voltando Defendeu o goleiro E aí Edinho Tá gostando? É alto nível né? É alto nível Aí vai saindo a equipe do Clube da Praça Marcílio no pivô Protegeu Rouba a bola dele O chute de longe O desvio É bola pro Clube da Praça Bola pro Clube da Praça 7x2 7x2 hein Dá pra empatar Dá pra empatar ainda? Dá não? Ano que vem né? E os primos E os primos? E os primos? E os primos? Os primos que me renda a defensa Que é esse tipo dos primos Ó Tá vendo aí? Tá com É oposição né? É bronca Aqui o jogo Eita misericórdia Continua 7x2 galera O Atlético vencendo Aí o Alex vai saindo ali Cinho Vai trabalhando Passe errado Vem o Jadson Roubou essa bola Tentou o toque de lado É bola pro Clube da Praça Ficou no chão o atleta Pode ter caído de mau jeito ali né? É um trator né? É um guindaste né? Marcílio é um guindaste Tá bem ali o atleta Vamos lá Bola do Clube da Praça Rolada atrás A roubada vai sair Contra-ataque armado Rolou de lado Vai fazer Que lindo! Cinho Gol Do Atlético Cinho faz o oitavo Oito para o Atlético Dois para a equipe do Clube da Praça O Atlético tá vencendo por oito E continua mordendo Aí o Cinho Tocou Ramon entrou Voltou pro jogo É bola pra equipe do Clube da Praça Marquinhos tocou Pro Jadson na frente Marcílio No pivô Chutou pra fora Oito a dois pro Atlético Aí o Cinho com ela Deixou pro Ramon Vai na troca Vai na troca de passe O Ramon na frente Voltou, recebeu Olha a bola Com açúcar Afeto, amor Que lindo! Entrou fazendo embaixadinha Hat-trick Gol O Ramon falta dois É do Atlético Nove para a equipe do Atlético Dois para a equipe do Clube da Praça Eu tô notando Eu tô notando que o Ramon Tá indo atrás da artilharia O Marcílio que se cuide A bola pegou na nossa torcedora aqui Mascarada É bola pro Atlético Aí o Cinho deixou atrás Recebeu Bola com o Raul Ramon, devolve Vai rodando de novo Olha onde tá o Ramon Tentou o toque ali Com efeito Parou já o juiz O toque de mão Bola pro Clube da Praça Bola na frente ali No Marquinho Passa errado O árbitro parou ali O Marcelinho volta pra quadra E o Raul tá ajeitando com carinho O Ramon tá perto da trave Grande distância lá vai O Raul apontou Tirou Que lindo Que lindo Golaço do Raul É o décimo gol da equipe do Atlético Perdeu a bola Aí vem o Ramon Tocou na frente Brigou Tem sapo Tem tênis na quadra Parou o jogo O árbitro é falta pro Clube da Praça Dez para a equipe do Atlético Dois para a equipe do Clube da Praça Vai ter a premiação pra entregar Vai levar cartão amarelo Porque ele tá com o anel no dedo Com o anel no dedo Não tirou o anel Cartão amarelo aí pro Atlético Saiu da quadra Caio volta Dez a dois O Atlético vai fazer Olha o Batata entrou no jogo Voltou Ramon Levanta a cabeça Começa atrás pro Raul Vai trabalhando Aí o Caio Recebe Volta pro Ramon Tenta a finta Vai fazer a graça lá Deixou o Batatinha Caiu Maduro no chão Batatinha Que finta do Ramon Parece que a gente tira aquela jaca do pé Caiu Maduro o Batatinha Caiu Maduro Vai saindo aqui o Clube da Praça Nossas torcedoras acompanhando o jogo aqui Vocês tão gostando do jogo? Não Tá bonito o jogo? Tá legal né? Porque tá escondendo o rosto Olha lá o chute do Marquinho pra fora Clube da Praça tá perdido na quadra Tá falando aqui o Elias É pois é Tá dez a dois Uma aula por enquanto do Atlético R10 e R8 Verdadeiro código Tá falado aí o recado Marcelinho não chega Ele briga Vai o Ramon tentar roubar a bola Marcelinho falta Falta a favor Do Clube da Praça Dez a dois Segue o placar Boa noite Boa noite David Aí pontezinha Pontos Carvalhos Vamos junto hein É a final da Copa de Futsalmão que faz Tem falta agora o Clube da Praça Aí o chute de longe pra fora É o segundo tempo É o segundo tempo Que lindo Luciano Meu parceiro aí em Araçonhaba Que lindo Tá em jogo Batatinha Roubou Perdeu a jogada Lá vai o Ramon Vai tentar o chute O Ramon rolou Marcelinho Chegou o Jackson Roubou a bola dele Vem saindo em velocidade Tentativa Tentativa É o Clube da Praça Tentando Segue o jogo O Raul deu o bote Puxou Parou Começou Vai o Ramon Pro Raul Pro Ramon De letra Pra trás Raul Deixou Marcelinho Na frente O Ramon Abriu demais Bola pro Clube da Praça Abreu meu amor Liga Desportiva De Abreu e Lima Aquele abraço Aí o Raul deu o bote Roubou a bola Lá vem o Caio Vem velocidade o Caio Chutou pro gol Defendeu Goleiro Voltou Tentou o Ramon A briga ainda pra fora Vinicius tá dizendo Olha aí Civaldo Olha o Ramon Bateu pra fora Quero você no X1 Chamou aí viu Civaldo Um abraço aí pra Liga Desportiva De Abreu e Lima Tamo junto Mumbaba Beira Mata Batinga Representa Atlético Meu amor Valeu rapaziada Tamo junto aí Aí o Raul vai cobrar O Raul é aquele cara Da Bumba né Correu o Raul Bateu Defesaça ali Bota pra fora Chamou Civaldo Chamou pro X1 Tentou o chute Que lindo Ramon Gol Gol Do Atlético Olha a xícara aqui ó Que lindo É o décimo primeiro gol do Atlético Onze para o Atlético Dois para o Clube da Praça Parou lá o juiz É bola pro Atlético Tempo Tempo técnico solicitado pelo técnico da equipe do Clube da Praça Onze a dois Anderson A briga pela artilharia esquentou né Vem pra cá Esquentou O Ramon O Ramon já fez o sinal ali dizendo que tá faltando um O Ramon Eu preciso até fazer as contas aqui de novo Ele começou Ele fez quatro gols no jogo Quatro gols Ele tinha Nove Foi pra treze Dois Faltam dois né Porque o Marcílio Tem quinze É verdade É verdade O Marcílio tá na frente por dois gols Que o Marcílio fez um hoje Tá quinze a treze Aí era outra história Eita Já soltou a fapa Tá quinze a treze a briga da artilharia O Ramon quer roubar essa artilharia do Marcílio O jogo vai ser reiniciado Aí recomeça a bola aí Ficou Pro Caio Pedalou o Caio botou na frente Velocidade deixou o Marcílio pra trás O chute pra fora Uma trombada ali no torcedor Faltou até ar O bom é que foi de carreta pra carreta né Aí Bola pra equipe do Atlético É a grande decisão Onze A dois Tá interessante agora a briga pela artilharia né O Marcílio tem quinze gols E o Ramon tem treze Então o Ramon encostou Aí já cobrou Marcílio protegeu É um tanque de guerra o Marcílio Foi lá o Raul também Outro tanque roubou a bola dele Aí o Caio Levanta a cabeça Tocou Marcelinho O Ramon perdeu o gol Rola forte ali Olha lá o Marcílio Falta nele Tocou 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 E é falta pra equipe do Clube da Praça O Clube da Praça Agora vai fazer a cobrança Agora Agora A equipe São amigo da arte de zá Sandro Guilherme Obrigado Sandro Guilherme O pai daqui Vamos ver então o Marcílio Pra fazer a cobrança aqui Autorizado o Marcílio Vai bater o Marcílio Cavadinha Pra fora Meu primo Ramon E meu amigão Marcílio Civaldo Tamo junto Tá 11 a 2 11 pro Atlético Acabou 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 O Atlético O Atlético É campeão Da Copa de Futsal Mano que faz É campeão 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 A poeta Maracá e da piscina de rebolsa O pai manda aqui Eita O Raul manda o recado Eita o Raul manda o recado Aqui Marcelinho Comemorando Marcelinho Minha fera Parabéns aí pelo título O que falar nesse momento? Valeu Marcelinho Parabéns Fabrício Fabrício jogou Muito hoje 3 gols Fera Crack de bola Parabéns pelo título Manda o recado aí Que a live Tá bonita Que lindo Que lindo Que lindo Meu menino Meu filho Valeu 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 Olha o pódio Esse vice campeonato Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Que faz Valeu 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 Mal Valeu 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 É um cara esforçado, guerreiro, jovem Então, vem aqui, ó, esse cara aqui Vem aqui pra longe, vem lá, joga muito Representa e ganha tudo Valeu Tá fechando o contrato já Já vai levar, né, Leco? Vai levar, né? Aí o Leco aqui Conversando aqui com o Marcelinho Deixa eu ver Aqui é a mãe coruja A mãe coruja do Marcelinho E aí, tá feliz com o título do filhão Torceu muito, gritou muito Eita Ô, Leco Peraí, Marcelinho, Marcelinho, vem cá Deixa eu colocar ele de lado da mãe dele aqui Olha, essa fera O Marcelinho aqui é a mãe dele O que dizer nesse momento Pro seu filho campeão da Copa de Futsal? E aí, Marcelinho Aí é mais difícil, né, irmão? Aê Mamãe aqui torcendo Parabenizando E aí, Raoni? E aí? Balão, balão Título ficou na mão de quem mereceu Balão subindo Balão subindo, né? Agradecer a Jesus Cristo E foi como ele consta A gente jogou bem A gente jogou bem Teve muito de bola O Cândido da Praça também jogou ótimo Jessé pegou muito Mas sim, pegou Mas infelizmente não deu E é isso aí, Balão Atleta do meu amor Valeu Aí o Raoni A galera aqui comemorando Ali Dragon Ball Z Dragon Ball Z Assistir Olha a fusão Olha a fusão Eita fusão do Dragon Ball Z R10, R8 Vai sair o Super R Super R R18 Aquela foto aqui agora Com a galera A foto ali A gente tá ao vivo A gente tá ao vivo Ali, ó Apostador original Ali é O Mané Agora vai falar Falei Marcelinho Agora vai falar O Mané É, agora vai falar Pessoal Aqui em Garaçu Eu conheço uma cidade Chamada de Garaçu Eu não conheço cidade Que o Rio Reboça não Acaba com essa divisão É uma prefeita só É um município só É todo mundo garaçuense Simão Aqui o Atlético Foi campeão Não pode sair Fui em Reboça não Porque a partida Foi ganada aqui Fui em Reboça Fui em Reboça Acho que é um distrito Concorda comigo É um distrito em Garaçu Mas Fui em Reboça Faz parte em Garaçu Não existe cidade Fui em Reboça não Acaba com essa rivalidade Que o Atlético Foi campeão hoje E em Garaçu Balão Eita O Vitor mandou o recado Aqui a gente vai chegar Aqui na premiação Nossa amiguquinha Tá aqui, ó Aqui tá os cheques Isso aqui Da premiação Da Copa de Futebol Salmo que faz Troféu do campeão Troféu do vice Aqui, ó O melhor goleiro O melhor jogador O craque da competição Os troféus aqui As medalhas também aqui E diferente A gente tem um pódio aqui Onde vai ser colocado o campeão Já já vai começar a premiação Já já vai começar a premiação O quinha vai organizando aqui Primeira Copa de campeão Primeira Copa, né? Primeira Copa, primeiro campeão Primeira de muitas Primeira Copa E o primeiro nunca se esquece É verdade Ainda cuidando da casa Tem que respeitar a gente Tem que respeitar Desse jeito, é A galera tá ali fazendo Alegria, a festa Deixa eu ver aquela zoada ali Tá bonito, né? Tá bonito, né? Tamo junto aí Olha a galera aqui Pôsendo pra foto, ó Qual é o mais bonito dessa foto? Vamos fazer imagina na foto A família Bonfim aí Família Bonfim representada aí, ó Família Bonfim Tamo ao vivo, tamo ao vivo Todo mundo Família representada Valeu rapaziada Tá aqui tirando foto E aí, gostou do jogo, minha fera? Piscou é gol Piscou é gol, né? Por uma hora eu pensei que era Brasil e Alemanha, né? É complicado É complicado, né? É bronca, é bronca Vamos embora Vamos lá A votação do craque da galera é só amanhã, bô Tem que contar os votos O craque da galera é só amanhã, bô Não Tem que contar os votos Não, mas pode que eu posso dar os vouchers A mão ganhou Não, aqui Aqui, bô Voucher é gol São os três vouchers Quarto, primeiro Equipe do craque da competição e o menor goleiro O craque da galera é Tem que contar os votos Ei, desculpe Ei, desculpe Não, cara, mas a galera não tem que tentar ir Preparar com o craque da galera Sim, mas vai entregar Olha a onda, tá disparado Tá não? Não tem que contar os votos Esse Marcinho É, não, hoje não Aí o craque jogou O craque do campeonato Aí, ó Vocês não esconderam já o craque do campeonato Do campeonato? Sim Quem é o craque do campeonato? Marcinho Marcinho Bom, vamos começar a premiação Vai começar a premiação aqui Ramon Faltou dois, hein, irmão Ele fez um gol Hoje, ficou 15x13 Então foi por um, né? Mas foi o jogo do Bonfim, né? Beleza, a rapaziada chegando aqui Pra ter a foto na premiação O time campeão e o time vice Campeão e o vice Jornal Meu parceiro jornal tá ali Já puxou, já, né? Já tá contratado Aê, aê Vitor Que lindo Que lindo Aê Aê Ô Marcinho, Marcinho O pessoal tá dizendo aqui Tu já foi contratado já pelo atleta Como é isso aí? Ô Vitor Quem que é, Vitor? Já foi contratado? Eu disse a ele, né? Pra acabar seu jogo Já é do Atlético É do Atlético Já é do Atlético Tá fechado isso? Tá fechado, hein? Vou dizer pra vocês Esse cara aqui Já tá com o Nordeste com o Atlético Ele vai ser artinheiro lá Vai jogar Vai jogar Eu disseram que hoje Eu disseram que hoje vai ter a balão pra ele Vai lá no Nordeste Lá Aê, valeu Marcinho Já é jogador do Atlético Já tá contratado Agora os atletas vão ali receber a premiação Amanhã à noite Vai sair a lista dos convocados da seleção da Copa Quanto faz, ok, gente? Amanhã sai a seleção e a entrega do craque da Galora Ok? Beleza? E nós iremos fazer três jogos Ali o nosso amigo Quinha, o idealizador Nesse momento Os atletas vão chegando aqui no pódio Tá ali o Palá Tá ali as personalidades, os grandes atletas O leque tá ali Ali a equipe do Clube da Praça Começa a receber aqui as medalhas Aí o Penca Deixa eu vir aqui pro outro lado Vamos aplaudir, gente Vamos aplaudir As autoridades aqui entregando as medalhas Aqui, ó Clube da Praça O Jadson Recebendo aqui as medalhas Clube da Praça, meu amor Aqui o Juninho também Parabéns, Juninho Batatinha Valeu, Batatinha Todo mundo aqui Recebendo as medalhas de vice-campeão Aqui Me ajude Grande Jessé Paredão Hoje não deu Mas valeu, Jessé Marcílio O artilheiro da Copa de Futsal Aqui o Tony Recebendo também Parabéns, Tony Pela competição Parabéns aí Que lindo Aqui o técnico da equipe Do clube da Praça Valeu, valeu Parabéns Agora Para receber Para você, mano Recebendo Para a cadeia Nosso time Recebendo Obrigado, vice Já encerrou Pronto Pode entregar o troféu Eu estou no troféu A gente vai fazer a prevenção Do ano que veio Agora troféu de vice-campeão Sendo entregue A equipe do clube da Praça Troféu de vice-campeão O cheque também sendo entregue ali Troféu sendo entregue aqui Vereador Alemão de Paulista Opa Deixa eu virar para cá Deixa eu pegar aqui Dá licença, Edinho Que eu estou ao vivo ainda Vamos aplaudir, gente Vamos aplaudir Troféu de vice-campeão Marquinho recebendo ali O cheque aqui, ó Troféu Parabéns A equipe Do clube da Praça Vice-campeão Da Copa de Fute Salmão que faz Parabéns aí Agora Troféu de artilheiro Da Copa de Fute Salmão que faz Cadê Aguilar? Cadê Aguilar? Vamos aplaudir, gente Aguilar vai entregar o troféu Ele entrega Ele entrega A Marcílio Artilheiro Da Copa de Futsal Mais palmas Mais palmas Mais palmas O artilheiro O artilheiro Vai receber o Valsh No valor de 50 reais Aqui Em nome da Juliette Salgados Para degustação lá Em nome da Juliette Roninho e Laís Deixa um abraço para você Valsh de 50 reais Para você degustar lá Vamos ver quem vai ser O craque da competição Marcílio Marcílio de novo Marcílio recebe o craque da competição Vereador alemão Vai entregar aqui ao Marcílio Recebe o troféu de craque da competição Valsh Pera aí Marcílio Pera aí Marcílio Mais um Valsh De 50 reais Da Juliette Salgados Craque da competição Parabéns Parabéns ao Marcílio Craque do jogo Ramon Craque É o goleiro Craque da galera A votação terminou hoje Aí a gente vai montar os votos A gente fechou Os votos do Do Da galera Fechou na hora Que joga A gente fechou 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 Então parabéns Merecido 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 Parabéns Parabéns Tamo junto Melhor goleiro Agora A premiação Agora Agora vai começar A premiação Aí começa a premiação O Recebendo aqui Balão Vai ter que ficar em cima Para receber aqui O troféu Aí os atletas Recebendo a medalha Pessoal Pessoal Uma correção Eu cometi um erro Esse aqui De 50 reais Da Juliette Saudade Era um craque do jogo Eu dei um craque da competição Eu errei Perdoe-me O craque do jogo Foi Rabão Assim foi o craque da competição Ok? Ele é um gol de chato O craque da rodada E o craque da galera Já que sai da Rostal Amanhã Para procurar os rogues E amanhã Vai ser a convocação Da seleção A seleção Que é a convocação E a entrega do troféu Eu vou adiantar Para vocês Foi muita coisa Aí o Ramon O Ramon aqui ganha o Valsh De 50 reais Em nome da Juliette Salgados Vamos subir Somente para lá Olha aí O momento histórico O mestre para o discípulo Eita Show de bola Vamos subir Vamos subir Vamos subir A medalha Tem medalha ainda Tem medalha Para ser entregue É a premiação É a premiação Que continua aqui O professor O professor Pabllo O troféu De campeão Gente Esse padrão O padrão O técnico campeão O Vitor recebendo Aqui Raul recebendo Também a medalha Agora o troféu Vai ser entregue Na mão do capitão O Raul Vai receber o troféu De campeão Da Copa de Fute Salmão que faz O Atlético Pernambuco Sobe ao pódio Campeão Da Copa de Fute Salmão que faz Parabéns ao Atlético Parabéns ao Atlético Pernambuco Que lindo Vou falar Vou falar Vou falar Vou falar E outra A votação Foi errada Para mim O Marcelino Vai ter que ter O Marcelino Vai ter que ser Meu irmão A verdade é isso aí Aí o Raul Vitor Vitor Vamos encerrar A live Uma última mensagem Que você queria deixar Para os nossos telespectadores Obrigado a todos Que acompanham o Atlético Essa competição Uma competição Discutada Parabéns a todos A Caixão do Clube da Praça Também Que foi vice-campeão Mas mereceu também Ser campeão Tudo aqui chegou na final Forte Dedicada Parabéns a todos Para ele poder Deixar de agradecer A minha mãe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para fazer dedicatória A minha mãe Tem que estar De lado dela Agora Minha mãe Por gentileza A senhora Vem aqui Para o lado dele Vamos lá Abraço mamãe Abraço mamãe Minha mãe Que sempre me acompanha Me incentiva Pelo jogo Para a semifinal Hoje vem na final Ela é melhor Que dar o título Dedico primeiramente A Deus E a ela Que me incentiva E tudo que eu faço Então Eu tenho a agradecer A minha mãe Por tudo que eu tenho Que foi na minha vida Hoje Eu considero Um profissional Graças a minha mãe Por que eu incentivo A todos os jovens A minha mãe Minha mãe Que me agradece Minha orelha Puxa meu pé Mas é bom bem E hoje Esse título aqui Diga a ela Minha mãe Obrigado O que dizer nesse momento? É só agradecer a Deus Primeiramente E aí Ver ele desse jeito Também é um prazer E uma alegria Um orgulho Um orgulho Valeu Parabéns Lindo Que lindo Valeu jornal Tamo junto Valeu Encerrando aqui A nossa live Xícara Hoje foi o blogueiro Da rodada Xícara Valeu Leque ainda tá ali Leque minha fera Agora mais à vontade Suas últimas palavras Após essa conquista A cabeça aqui Tá meu Sem noção Eu sabia que Também não podia Papai do céu Pra gente ser campeão Não sabia que ia ser Um jogo assim Tão fácil Tão elástico Tão fácil Eu quero ser papai do céu As três mulheres da minha vida Que é minha mãe Minha sobrinha Ana Júlia Que o padre eu te amo E a minha irmã Que tá no papai do céu O meu pai do mano Que ela me deixou Mas tá sempre comigo Com o coração Isso é pra ela Isso é assim Valeu Parabéns Tamo junto Felicidade Sucesso irmão Você merece Valeu Galera A gente vai encerrando aqui Quinha tá aqui Entregando aqui as bolas Entregando as bolas aqui Pra pelada da praça A bola foi entregue Né Xícara Depois de toda a parceria Né Quinha Que foi feita Olha aí E Xícara Já tá mostrando habilidade Vamos lá Xícara E eu tô lá Quanto é que você vai ganhar dele? Porque ele botar o tom Ele queria salgar mais Ele salga mais E vai pro jogo Eita Guilar Tive a honra De ganhar a camisa do goleiro Campeão Alex O clube do Atlético Alex Alex É um prazer Ô Alex Vem cá Alex Vem cá Vem cá O melhor goleiro da Copa Deu de presente A camisa aqui Pro Aguilar Vamos fazer o registro Né E aí Alex É um prazer de jogar com ele Viu O tamanho do goleiro que ele é É enorme Já aprendi muito Vem ir na garrafa Esse é um campeonato Depois de muito tempo Eu não vou querer implantar Homenage ao prato de um amigo Homenagear o mestre Mestre Já aprendi muito Vem ir na garrafa Valeu Valeu Tamo junto Valeu Que lindo Que lindo Valeu Alex Obrigado gente Valeu demais A gente vai se encontrando Aí nas próximas transmissões Obrigado a papai do céu Que permitiu Permitiu papai do céu Que essa final Acontecesse hoje Não choveu né Ramon Permitiu E quero que você saiba Que pra mim Você foi o craque da competição Você jogou muito Mas a gente tem que respeitar As decisões Que foram tomadas Mas pra mim irmão Você foi o cara Que fez a diferença Desequilibrou Corrigiu não foi? Corrigiu Legal Quem acabou de falar Foi oito votos pra mim E três pra Marcinho Mas Marcinho Tá de parabéns Marcinho De coração Você foi um grande campeonato Conseguiu demargar um gol na final E pessoal Vamos seguir o homem Eu só tenho uma coisa Eu só tenho uma coisa Pra dizer a você Por acaso Mais um troféu pra galeria Mais um troféu pra galeria 14 gols na competição Como é esse negócio De ser campeão Ramon Diz aí uma receita Pra galera É campeão de Tamaracá Campeão de Tapissuma Campeão de Garaçu Tem a primeira Copa Campeão Ramon Que lindo Valeu Ramon Tamo junto Quinha Sua mensagem final Idealizador dessa Copa Maravilhosa Graças a Deus Acabou tudo na paz Quinha Queria que você deixe A sua mensagem final Agradecer a todos Os telespectadores Todo mundo que acompanhou Desde o início Essa competição Essa sua iniciativa Ao qual eu Como radialista Comunicador Lhe parabenizo Anderson junto com você Pode ficar ao lado Anderson dele Quero lhe parabenizar Pela iniciativa De movimentar A Praça de Cruz Rebouça Por tirar uma ideia Do papel De fazer dessa praça Fazer com que as famílias Voltassem a circular Os atletas Voltassem a vir pra cá A gente sabe que o esporte É vida E você conseguiu reunir Os amigos Pela amizade Aqui não tem ninguém pago Todo mundo que está lhe ajudando É pelo amor É pelo esporte É pela causa Meus parabéns a você Obrigado por ter a honra De ter transmitido Essa competição E só quero aqui Lhe desejar Sucesso Na sua caminhada Parabéns Quinha Pela realização Da primeira Copa De futsal É pela mão que faz Jackson Vai jogar Jackson Muitas sugestões E agradecer a minha equipe Porque sem ela Jackson Não seria Impossível Acreditar Aquela equipe Ter acreditado Na nossa proposta De trabalho E acreditar Nesse projeto E a Copa A mão que faz Ela nasceu Com a ideia Do projeto Cultural Que é o esporte Cultura Que arte Na praça São uma ideia Nossa Um projeto Nosso Que nós Compreendemos Em parceria Junto Com todos Os nossos Colaboradores E idealizadores E nós realizamos Com muito mario E nós fazemos As coisas Por amor E que ama Fazer Fazer as pessoas Criarem Eu quero aqui Agradecer também O fundo do meu coração Imensamente A você Jackson Porque através Dos seus trabalhos Para as suas As suas Live A Copa A mão que faz Ela já Nasceu grande Ela já Nasceu gigante E afinal Hoje Pode ficar Maravilhosa Linda Pouco público Vesteado De pessoas Famílias Casais Ex-atletas Ex-atletas Que é uma honra De ver As celebridades Autoridades De cidades vizinhas De era um Veste Veste Acabei de falar Agora Com o pessoal De Moçambé Aqui na África Parabéns Falei com um amigo Meu de Pio Portugal Agora A pouco Me parabenizando O pessoal Que acompanha Círculo Lá no Japão Então A gente Agradecer A Deus A Deus E assim O tamanho Da primeira forma A mão que faz A grandeza Dela Se dá muito Muito Com o seu trabalho Com o seu futuro A gente é muito grato Obrigado Senhor Jesus Obrigado Meu Pai O seu perigo O seu perigo Peritivo Isso aí Ele peça Que o seu Jesus Que nos guia sempre No caminho da verdade No caminho Da honestidade E mais que tudo No caminho Da parceria É aqui esse jovem É aqui o jovem Que tá aqui junto Com a gente E eu tô muito feliz Eu considero ele Meu filhinho É um dos meus filhos Já tem um três Papi vai ficar com ciúme Papi Vai ficar com ciúme O coordenador De todas as atividades esportivas Do projeto O meu filho Professor o Pai Com uma história Intensa Quero aqui deixar Um abraço E agradecer Ao nosso amigo Vereador Irmão Darlan Bença Que doou Vendo patroçando De dois padrões Um padrão Por campeão Por vice O campeão E um padrão Por vice Através da sua empresa Art Design É isso? Acessão 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 Perdão Acessão Agradecer A diretoria de esportes Agradecer A Antônio Também da Liga Que teve a sua participação A Gigi Que teve a sua participação Agradecer A nossa prefeita É o senhor De Ramos Que estava convidada A estar aqui Não sei qual Liga Ela não esteve Mas as mensagens Chegam a ver Ela E eu sou Que eu tenho dúvida Prefeita Um forte abraço Estou aqui À disposição Junto com o povo Sou do povo Do meio do povo E junto com o povo E a próxima competição Será de Barrinha Vamos fazer aí Um torneio de Barrinha Aqui Um torneio de duas semanas Muito rápido Em seguida Adeus Estre ajuda Um torneio de Barrinha Um torneio de Barrinha